Seu Amaury e Dona Marli, como estava a vida de vocês quando vocês chegaram ao Ministério? Como se encontrava, de um modo geral, financeiramente, espiritualmente, a área familiar, como estava a vida de vocês? Destruída. Quando o senhor diz destruído, financeiro, emocional, espiritual, tudo? Um caos. Sem perspectiva de nada, sem ter visão de nada. E no fundo do poço, sem vontade de tocar a vida, sem sonhos, cada dia arruinando mais. E qual que foi a busca de a gente se levantar e vir buscar, e buscar a palavra, sentir fome da palavra e absorver a palavra, para a gente começar a transformar a nossa vida. Dona Marli, a senhora disse que vocês chegaram em 2019, mas em 2019 vocês sentaram aí, gostavam, ouviam a palavra, mas não pegou para valer. Estava aí, gostava da igreja, gostava de ouvir a palavra, mas não entrou de verdade em vocês, vocês não assumiram aquela assim, agora nós vamos entrar de cabeça, foi isso? Sim, bispo, a gente chegava, sentava, ouvia a palavra, mas entrava aqui e a gente não acatava, saía, chegava lá na minha casa, tudo do mesmo jeito, tudo da forma que a gente vinha. Então a gente não acatava a palavra que saía do altar. E vivendo uma vida miserável. E vivendo uma vida miserável. Vocês me disseram que teve dias, teve meses que faltou até o básico, para o básico, para sanar os compromissos básicos de vocês, foi isso? Sim, sim, até para vir para a igreja, a gente não tinha carro para vir, a gente pedia o carro emprestado da minha irmã, que era um Corsinha 2004. Projeta esse Corsinha aqui para eles, esse carrinho aqui era emprestado. Era emprestado, bispo, até para a gente abastecer ele, a gente pedia dinheiro emprestado para poder estar vindo para a igreja, que a gente não tinha de onde tirar. Como é que isso era para o senhor, um homem de 50 anos, chega numa situação como essa, como é que o senhor sentiu um fracasso? Um fracasso muito triste, porque não vê a vida prosperar, não vê a vida acabada. Dona Maris, a senhora disse que em 2019, propósito da mudança, as três coisas que não quer levar para 2020. Vocês entraram com espírito diferente naquele propósito, por quê? Nós não vamos entrar no ano que vem da mesma forma. Chega. E aí vocês mudaram o comportamento de vocês, vocês mudaram a atitude de vocês, vocês mudaram, o espírito de vocês mudou, foi isso? Sim. Aí a gente entrou assim, a gente via os propósitos, as pregações que o senhor falava, os testemunhos que as pessoas subiam e que dava. Eu comentava com o meu esposo, falei, nós ainda vamos subir lá em cima e nós vamos levar o nosso propósito também, que nós conseguimos, buscando a Deus, sentando ali, pegando a palavra, levando a palavra e absorvendo ela cada dia a mais. Aí vocês começaram a entrar nos propósitos de verdade, aí assumiu um alto nível de comprometimento. Era os propósitos, era o jejum, era o domingo, jejum, domingo, às sete horas, estava na igreja, era oração à noite, era oração na madrugada, três horas da manhã, vocês estavam aí? Sim, bispo, era três horas da madrugada, a gente estava aqui na igreja, saía daqui, chegava em casa, quatro horas, quatro e meia, que a gente mora em Monte Prasívio, mas a gente estava sempre aqui, buscando na madrugada, na meia-noite, a gente ficava também e sempre buscando, querendo mais, a gente começou a ter sede da palavra. O senhor usou essa expressão, sede, sede e fome da palavra. A partir daí, o que começou a mudar? Então, aí começou a mudar, a gente, do Corsa, nós passamos do Corsa, vindo para a igreja e... Emprestado. Emprestado, e daí foi fluindo, a gente foi ouvindo a palavra e absorvendo, e é por Deus que, do Corsa, a gente passou para um Arrailux. Um Arrailux? Um Arrailux. E aí, está aqui a Arrailux também, está aqui a Arrailux também. 2020 já foi completamente diferente para vocês, as coisas começaram a andar, começou a fluir na vida de vocês. Eu até estava brincando com a dona Marli, com a dona Marli, ela me chama a atenção, porque ela senta aqui na segunda, terceira fileira, aí a palavra vem, ela olha para o seu Arrailux e faz assim. Entendeu? Ela faz assim. É mais ou menos, ela está mandando essa mensagem. Está vendo? Está vendo? É isso aí. É isso aí. Tem que fazer isso aí. Mas o seu Arrailux estava travado. O seu Arrailux não sabia o que fazer. E aí, as coisas começaram a acontecer. Deus começou a agir. O seu Arrailux tinha uma sociedade que, na verdade, ele se sentia, era como se ele fosse um escravo nessa sociedade, e não via prosperidade. Trabalhava muito e não via a cor do dinheiro. Trabalhava muito e não via o dinheiro. Não via o dinheiro, nunca via. Todo mês chegava no final do mês. Não tem, às vezes, não tem dinheiro nem para suprir as mais importantes necessidades. Não tinha, não tinha. Aí Deus libertou o senhor dessa sociedade. Deixou o senhor... Agora, Maurinho, é você comigo. Sou eu e você. Deus te libertou disso. Aí o senhor passou a conduzir os seus negócios na direção de Deus e na bênção de Deus. E as coisas começaram a acontecer. Mas muita coisa aconteceu. Além da... O senhor tem um negócio no ramo de cana-de-açúcar. Arrendamentos de cana, plantio de cana-de-açúcar. E aí o senhor começou a tocar seu negócio. E Deus começou a abençoar. Deus começou a prosperar. Começou a prosperar. Começamos a ir para frente e cada dia mais, cada dia melhor. E a gente está vendo a cor do dinheiro, vendo o dinheiro. E conseguimos sancionar um pouco das nossas dívidas. E em frente. É seguir em frente. E lutando todos os dias. A senhora disse que tinha uma filha na faculdade de medicina, pelo FIES furado. Não tinha como ajudar essa filha. Não tinha como pagar essa faculdade. Hoje essa filha está fazendo a faculdade de medicina. Não depende mais de FIES. Vocês sanam a faculdade de medicina quase dez paus por mês. Tá bom? Quase dez paus por mês. Hoje vocês pagam a faculdade dela. Tantas coisas aconteceram. O que aconteceu de lá para cá, Dama Marlene? Olha, bispo, de lá para cá, a minha filha perdeu um ano de faculdade por causa desse FIES. E de lá para cá, eu colocando no propósito e vindo para a igreja, ficando na igreja. E Deus foi transformando tudo isso nessa vitória. Ele foi transformando a faculdade dela que hoje a gente não precisa do FIES. A gente tem o dinheiro todo mês para pagar a faculdade dela. A faculdade montaram um outro negócio. Montou um negócio de açaí no Rio Preto Shopping. Isso. Aí a gente está com uma franquia no Rio Preto Shopping do já açaí. A gente conseguiu também, no meio da pandemia do ano passado, a gente conseguiu isso daqui. E toda essa mudança na vida de vocês dentro desse período todo de pandemia. Nós estamos falando de um casal de 53 anos, nós não estamos falando de um casal que está operando pelas redes sociais, que está no digital, que aprendeu digital, então está todo mundo prosperando no digital, aquela coisa toda. Nós estamos falando de uma prosperidade. Você vê que não tem área, não tem setor, não tem segmento. Quando Deus quer abençoar, Deus abençoa. E hoje vocês, de lá para cá, a filha fazendo faculdade, o Gerro montou uma academia. O que mais? Sim. Aí o bispo falava aqui, ó, vocês saem daqui e vai ungir o que vocês querem e depois vocês voltam para a igreja. Para assistir às duas e meia a bispa com a entrega do jejum. A gente ia lá em Monte Brasívio, eu ungia um salão lá da entrada, que hoje é a academia do meu Gerro. Ele tem academia, ele tem uma loja de suplemento e ela, esse ano, colocou uma loja de vender roupa de academia. Uma reviravolta na vida de vocês. Hoje vocês têm visto a prosperidade. Tem mais uma conquista, que é esse carro da senhora, para quem começou de corcinha usado, emprestado. Olha aqui. Tem, desse carro, tem mais um caminhão que o senhor Maurício comprou agora em 2021, para trabalho, para trabalhar e... Esse carro, esse caminhão foi no propósito desse agora, dos 52 dias. Foi esse carro e esse caminhão e a reforma da minha casa. Mais a reforma da casa da senhora. Mais a reforma da minha casa. Quais os dias vocês, porque vocês moram em Monte Brasívio, quando vocês entraram, entraram de cabeça. Como o senhor está dizendo aqui, tinha dia que o senhor saía do culto aqui e ia lá um dia, mas voltava para o culto aqui. Quais os dias que vocês assumiram o compromisso de estar na igreja? Quais os dias que vocês estavam aqui? Segunda, quarta, sexta e domingo. Para quem está em dificuldade, para quem, às vezes, falta dinheiro para o básico, você fala assim, poxa, mas se a gente fizer isso, aí que vai complicar, porque é uma despesa, é uma pequena viagem para ir e para voltar. Você coloca a semana inteira e você coloca no mês, isso dá muitos quilômetros mensal. Mas vocês não olharam para isso. Vocês acreditaram que Deus ia mudar a história de vocês. Ia mudar a nossa vida. E mudou. E mudou. Vocês falam que é uma transformação. Uma transformação que vocês não... Vocês creem, mas é uma revolução que aconteceu na vida de vocês. Foi uma revolução que aconteceu na nossa vida. E também, bispo, que eu vou falar, a minha filha mais velha, quando a gente saiu dessa sociedade, ela saiu com um milhão de reais devendo no nome dela. Hoje, no meio da pandemia de 2020 também, a gente quitou essa dívida dela. Está entendendo? Olha isso. 53 anos, 33 anos de casado. Terça-feira, nós estávamos fazendo, estamos fazendo trabalho com a família. Vocês não perderam nenhum dia. Vocês vieram, acho que perdeu o primeiro dia só. Só o primeiro dia. O que mudou no casamento de vocês? Tudo. Excelente. Graças a Deus, a nossa vida foi transformada. Em tudo, bispo, em tudo, em tudo. É maravilhoso. De primeiro, eu era assim, mais... Sempre sou assim, meu jeito grosso. Hoje, a gente compartilha numa boa, a gente se conversa. A gente vai sair... Primeiro, um sai lá na frente, outro aqui atrás. Hoje, a gente sai. Um dá da mão com o outro. Vocês aprenderam aqui. É que nós aprendemos aqui, essa vida, e a gente vai levar isso daqui para o resto da nossa vida. Hoje é prazeroso o relacionamento de vocês. Muito, muito. Uma renovação da Marlene. Uma renovação total, total. Foi uma renovação total no nosso casamento. Vocês poderiam olhar e dizer assim, em 33 anos, o que mais que a gente vai aprender? Aprenderam muito? Muito, bispo. Aprenderam muito, muita coisa que a gente, assim, nem esperava aprender mais. Por já ter 33 anos de casados, né? E a gente nem... Mas a gente veio, a gente pegou a palavra daqui, levamos para casa, e estamos vivendo uma vida como se fosse de lua de mel de 23, 24 anos atrás, que a gente casou. De 33 anos. De 33 anos. Mudou tudo. Mudou. Intimamente. Tudo, tudo. Intimamente. Uma pipoquinha, né? À noite. É gostoso demais, é lindo demais, porque você olha... Gente, casal, está aqui, gente séria, gente... Simplicidade. Simplicidade. A gente é muito simples, a gente é muito humilde, a gente não tem andar de cabeça erguida, desfazer de ninguém, não. Pode ser rico, pobre, o que for. A gente acata todo mundo. Para mim, não tem divisor, não divide ninguém, não. Vocês dizem que a felicidade de vocês é muito grande. O que vocês estão vivendo hoje, o que vocês estão vivendo hoje, parecia que vocês não viveriam. E hoje é uma realidade. Hoje vocês têm paz, hoje vocês têm alegria, hoje vocês vivem algo especial no relacionamento de vocês. Hoje vocês estão prosperando, tanta mudança aconteceu em tão pouco tempo na vida de vocês. Só Deus poderia, só o Senhor Jesus poderia ter feito isso. Só Deus, só Deus mesmo para fazer essa transformação na nossa vida. O que tinha dia que o Senhor olhava e pensava assim, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Assim, desiludido, sem vontade de nada. Teve dias assim de eu ficar um mês inteiro trancado dentro de casa. Ela falava, vamos sair, bem, sai, sai. Eu não saia de dentro de casa. Às vezes até dá uma depressão, mas eu fui mais forte. Fui mais forte. E vim aqui, buscava a palavra e lutando, e lutando, e eu venci. E tem coisas que você diz assim, eu não tenho como dar, mas uma coisa eu posso, eu posso buscar a Deus. Então é o que eu vou fazer. Não é verdade? Eu não sei o que fazer, mas uma coisa eu posso fazer nesse momento. Eu vou buscar aquele que tudo pode. E ele mudou a vida de vocês. Transformou a nossa vida, porque a gente não tinha mais o que fazer. Para comer, a gente comia na casa da minha irmã, de favor. Porque a gente não tinha o que pôr dentro de casa para comer. Não tinha dinheiro. Então a gente vinha buscar, teve que ver no último propósito de 2019, que a bispa ia pregar a palavra, o último dia do propósito que teve aqui na igreja, a gente com o corcinha da minha irmã, esse corcinha, na hora da gente sair para a igreja, esse corcinha quebrou, não pegou. Aí eu falei para o meu esposo, eu falei, vixi, agora, nós não podemos perder esse dia de ir na igreja, a gente tem que ir, é o último dia, nós não podemos perder, a gente foi, não podemos perder, eu não vou perder. Eu coloquei e falei, senhor, dá uma luz, dá alguma coisa para a gente poder ir. Aí a gente ligou para um outro irmão meu, que tinha um carro, aí o meu irmão emprestou o carro para a gente, emprestou o dinheiro para a gente colocar gasolina no carro e a gente veio para a igreja. Carro emprestado, combustível emprestado, tudo emprestado. Mas olha aí hoje, olha aí a realidade hoje. Hoje a gente sai, a gente vai aonde a gente quer, come aonde quer, sem pensar assim, hoje a gente não pode comer nada, nem comprar um pão. Hoje a gente tem dinheiro para ir em qualquer lugar comer. E coisa que a gente não tinha, nem estava saindo de casa mais, porque não tinha condições de sair. E hoje a gente tem isso tudo, gente, tudo que a gente colocava no propósito. Que a gente ia conseguir e que a gente ia sair desse fundo de poço. Hoje, pela honra, pela glória do Senhor Jesus, nós estamos aqui. É lindo porque a gente, eu atendi esse casal, vendo a luta, a dificuldade, a desesperança. E só tinha uma oportunidade, realmente, agarrar a Deus, para que Deus mudasse a sua história, a sua realidade. E Deus mudou. A palavra não falha. É isso que a gente... Deus opera no esforço, gente. Deus opera no sacrifício. Às vezes aquilo que muitos não acham seria importante. A senhora vê, você vê, eles falam dos propósitos, eu estava conversando com eles hoje. E eles estão aqui, não porque eu pedi, tá? Eles fizeram questão. Faz dias que ele... Deve ter aí uns 20 dias que ele me abordou, ele falou, eu preciso conversar com o Senhor porque eu preciso dar o meu testemunho. Eu quero contar o que Deus fez na nossa vida, a mudança que aconteceu. Então, às vezes, aquilo que... Você vê que eles falam dos propósitos com uma seriedade muito grande. Por quê? Porque a cada propósito, a cada esforço, eles não moram aqui a 10 minutos da igreja. Eles não moram a 15 minutos da igreja. Eles moram... Quantos quilômetros daqui é Monte Brasileiro? 40 quilômetros. Então, é 80 para ir e vir. E teve dias de estar aqui madrugada, teve dias de estar aqui tarde da noite, teve domingo de ir e voltar no mesmo dia, né? E... Teve domingo que a gente vinha de manhã para o culto e já não ir embora, ficava aqui dentro da igreja, embora só a hora que a bispa entregava o jejum. Orando e buscando. Mas valeu a pena. Graças a Deus, valeu muito a pena. E vamos... Só o começo. É só o começo. De muitos que estão para vir. De muitos que estão para vir ainda. Amém? Amém. Música